Grande incêndio florestal deixa oito desaparecidos na Califórnia. Pessoas desaparecidas já foram identificadas. Incêndio florestal de Xi é o terceiro maior da história da Califórnia e atinge o norte do estado. A polícia identificou oito desaparecidos neste sábado, 7, no enorme incêndio florestal de Xi no norte da Califórnia, o terceiro maior da história do estado americano, ainda que as condições climáticas estejam favoráveis aos bombeiros. No início da semana, o de Xi e Firi deixou a pequena e histórica cidade mineradora de Grenville carbonizada e em ruínas, mas nenhuma morte foi relatada. No entanto, o gabinete do xerife do Condado de Plumas, ao qual a cidade pertence, recebeu relatos de oito indivíduos desaparecidos, escreveu no Facebook. Também citou essas pessoas por nome e pediu à comunidade qualquer ajuda que puderem fornecer para encontrá-las. Apesar das repetidas ordens de evacuação das autoridades, alguns residentes insistem em combater o incêndio por conta própria, pois não se sentem confortáveis em confiar sua proteção a estranhos. O incêndio de Xi já devastou mais de 180 mil hectares em quatro condados, contra quase 176 mil no dia anterior, uma área maior do que a cidade de Los Angeles. Este incêndio excedeu ao alcance do grande Botlegue Firi no sul do Oregão. Mas a área apresentou temperaturas mais amenas e ventos mais suaves durante a noite, dando uma folga aos bombeiros, já bastante cansados, disse a agência estatal Calfiri. Essas condições devem continuar até domingo. O fogo, agora 21% contido, também arrasou a pequena cidade de Canhondam, segundo o jornal Los Angeles Times. O jornal também noticiou que moradores armados se recusaram a cumprir a ordem das autoridades locais de evacuar o local. Nesses casos, a polícia pede aos residentes, os nomes dos parentes mais próximos, para avisá-los caso o incêndio acabe os matando. Ironicamente, o movimento do Dixi Firi em direção ao Nordeste diminuiu em parte, porque ele alcançou que o Cítico Firi chama de cicatriz de um incêndio anterior, o Mon Ligit Firi, de 2007. Mais de 5 mil pessoas lutam atualmente contra o incêndio Dixi, que está expelindo enormes nuvens de fumaça, que são facilmente visíveis do espaço. O número de hectares queimados na Califórnia aumentou mais de 250% desde 2020, o pior ano de incêndios florestais na história moderna do estado. Uma seca prolongada que, segundo cientistas, é causada pela mudança climática, deixou grande parte do oeste dos Estados Unidos ressecado e vulnerável a incêndios altamente devastadores. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras. Tchau. Tchau.